Eu sou o professor Marinhos, quero convidar você para estar comigo e com palestrantes muito melhores que eu, no dia 6 de agosto, em Botucatu, no Conext. Você não pode perder, vai ser muito interessante, muito bom, nós vamos discutir o Brasil, a liderança, enfim, todos os aspectos para fazer de você ainda mais sucesso. Não perca, 6 de agosto, em Botucatu. Um abraço. Obrigado.